Salve, salve, galera do CAESP! Parte 3 da síntese proteica. Paramos na parte 2, neste slide que você está vendo aí. Vamos dar continuidade. Espero que todos vocês estejam bem. Então, para começar o processo da síntese de proteínas, é necessário três estruturas fundamentais. O ribossomo, que é o RNA ribossômico, o RNA mensageiro e o RNA transportador inicial, que tem um aminoácido específico, a metionina. Então, lembrando das aulas presenciais, o ribossomo, e na primeira aula, a aula parte 1, o ribossomo é formado por duas subunidades de RNA ribossômico, a subunidade maior e a subunidade menor. A velocidade de sedimentação do ribossomo na ultracentrífuga, que é a subunidade Svedberg, ela é representada pela letra S e o índice de velocidade é o número que você está lendo aí. Então, você pode ver em vários autores, vários livros, subunidade 30S, subunidade 50, subunidade 60S, subunidade 40S, 70S, enfim, o número varia de acordo com o indivíduo e o tipo de célula em questão. Então, eu vou tratar a subunidade como menor e subunidade maior para não haver complicação no quesito números aí para vocês. Então, a subunidade maior é a subunidade que tem maior velocidade de sedimentação Svedberg e ultracentrífugas. Então, dando continuidade, a subunidade menor do ribossomo está livre no citoplasma, separada da subunidade maior. Por quê? Porque essa subunidade de RNA ribossômico, a subunidade menor do ribossomo, ela vai ter a afinidade química com o RNA mensageiro após o splicing que a gente estudou na aula 2. Então, depois que os introns e os exons são separados e só ficam os exons do RNA mensageiro, ou seja, o RNA mensageiro codificável, disponível para fazer a proteína, o RNA transportador aminoacido inicial, ele vai ter um aminoácido chamado metionina. O código, a codificação dele é a sequência adenina-uracila-guanina, A-U-G. E essa codificação é a codificação chamada codificação inicial, o sítio inicial. Então, quando o RNA mensageiro, feito pela transcrição que a gente escreveu na aula 2, ele se acopla à estrutura subunidade menor do RNA ribossômico, ou seja, do próprio ribossomo, e ela, lembrando, a subunidade menor ainda está separada à subunidade maior, você vai acabar formando o complexo RNA mensageiro subunidade menor do ribossomo. A partir daí, então, quando você forma essa subunidade do RNA ribossômico com o RNA mensageiro, a subunidade maior vai se acoplar a esta estrutura da subunidade menor que está conectada ao RNA mensageiro. A partir daí, você vai chamar o RNA transportador de metionina, que é o aminoácido que dá o início ao processo de síntese proteica. Então, o RNA com metionina, ele vai se acoplar no sítio A do ribossomo, conforme nós vimos na aula anterior. Vamos adiante. Você veja aqui uma ilustração que vai esclarecer o que eu falei. Nós temos aqui a ilustração mostrando a subunidade menor do ribossomo já acoplada à subunidade maior. Por quê? Porque note que a subunidade menor do ribossomo ela já tem o RNA mensageiro codificado após o splicing. Então, veja aqui a codificação que eu citei para vocês no slide anterior. Adenina uracilabonina é o códon do RNA mensageiro que chama o RNA transportador com a metionina. Então, a metionina é o primeiro aminoácido de toda a proteína. Sempre que você vai fazer uma proteína, a metionina é o primeiro aminoácido, porque o código de inicialização é identificado. Este sítio P e o sítio A estão aqui já adiantados, a ilustração mostra o processo adiantado. No sítio A, já houve a entrada no segundo RNA transportador obedecendo o código uracila, uracila, uracila e, portanto, o anticódon dele, que a gente viu na aula 2, adenina, 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 porque a adenina combina com a uracila. A partir disso, na outra extremidade do RNA transportador, você terá o segundo aminoácido. Então, o que aconteceu antes deste par de RNA transportadores estarem nos sítios do ribossomo? Este RNA transportador estava primeiro neste sítio, no sítio A, que é o sítio aminoacil, ou sítio de acoplamento. Isso significa que este código aqui, o códon AUG, ele estava primeiro aqui. Você deduz, então, que o ribossomo está caminhando neste sentido e o RNA mensageiro nesse sentido. O RNA, perdão, o ribossomo, ele vai lendo primeiro três bases de intragenatos, depois lê a segunda, depois lê a terceira, a quarta, e assim sucessivamente. Significa que o código AUG esteve aqui no sítio A e o ribossomo, quando trouxe o RNA transportador correspondente ao códon AUG, ele se conectou e, ao se conectar, o RNA ribossomo, ou seja, o próprio ribossomo, caminha um passo para frente. Ou seja, ele vai ler a segunda sequência, a segunda trinca de nucleotídeos do RNA mensageiro. Quando ele lê essa segunda sequência, o primeiro RNA passa para o sítio P, peptidil, e o próximo código vai solicitar o anticódon do transportador correspondente, que traz o aminoácido correspondente à sequência desejada. Ok? Tudo tranquilo? Vamos à frente. Notem uma ilustração mais lúdica. Reparem a subunidade maior do ribossomo, a subunidade menor, com o RNA mensageiro, e os sítios de ligação. Reparem que esta mancha mais escura aqui, este canal, representa o sítio aminoácido. Então, o primeiro transportador vem e se conecta. No momento que ele se conecta, o ribossomo caminha para o próximo código. Quando ele lê o próximo código, ele traz o próximo, e assim sucessivamente. Ou seja, à medida que eles vão se conectando, o próximo transportador vai saindo. Este RNA transportador com o aminoácido representado por essa bola alaranjada, ele já esteve aqui antes, neste sítio de ligação. Então, quando ele se conectou, o ribossomo passa a ler o próximo sítio, traz o próximo transportador, e na sequência os transportadores vão sendo eliminados, e a cadeia polipeptídica, ou seja, a proteína, vai sendo formada. Então, ele acopla, transfere e desacopla. Acopla, transfere e desacopla. Acopla, transfere e desacopla. À medida que, toda vez que ocorre o acoplamento, a formação da ligação peptídica e a liberação do RNA transportador, você vai formando a cadeia de aminoácidos, que é nada mais nadamento do que a proteína. Tranquilo? Vamos para frente. Aqui, apenas as codificações para você entender. Repare que a metionina já foi acoplada, perdão, deu pane aqui no cérebro do professor. Quando a metionina está acoplada, o próximo sítio, que é o sítio, perdão, o primeiro sítio, que é o sítio de entrada, ele passa a estar vazio, porque o transportador foi eliminado. Significa que esse transportador aqui, com o aminoácido agora, no segundo exemplo, alaninas, GCA, ele traz o aminoácido alanina, que se liga à metionina. Significa que este acoplador aqui, este transportador, está com o seu aminoácido, no sítio A, este o sítio P, e subentende-se que o transportador já foi eliminado. Então, a proteína que está sendo formada vai começar a induzir a formação da sequência de aminoácidos pela ligação peptídica. Repare que, na sequência, você já tem aqui sítio P e sítio A. O sítio E já eliminou o transportador pela enzima peptidil. Aí, o que vai acontecer? Este transportador traz o aminoácido cistina para o novo código que está no sítio A, e este está no sítio P. Reparem a sequência. Toda vez que você vai trazer cada aminoácido, você vai fazer a ligação peptídica, ou seja, um aminoácido forma água, ocorre a ligação do grupamento carboxila de um aminoácido com o grupamento amina. Quando a água sai, a ligação acontece e você tem uma sequência de aminoácidos conectado. Está para frente. Você vai ter o alongamento do mecanismo de sítio proteica, que é o que eu estou explicando agora. Então, quando ocorre a ligação no sítio A, o transportador traz o aminoácido correspondente, e aí a peptidil transferase transfere o transportador para o sítio P. E o novo sítio A, o sítio A que estava ocupado, agora está vazio, para que entre um novo transportador. Reparem a sequência. Note que antes nós tínhamos este slide mostrando para vocês sítio A, sítio P e sítio E. Já saiu a metionina, já está ligada à lanina. Reparem que quando a peptidil transferase for atuar, este transportador vai ser eliminado no sítio A, este aminoácido vai se conectar aos outros dois pela ligação peptídica que eu mostrei, então este transportador vai ser eliminado, e este transportador, quando ocorrer a ligação, ele está no sítio P. Reparem a sequência. Note. Então, agora, este transportador está no sítio P, este está no sítio A com o devido aminoácido. Já tem três aminoácidos na sequência. Reparem a sequência. Lembrando que esta circulação aqui lembra a estrutura do ribossomo nos sítios A e no sítio P. Note. À medida que o tempo vai passando, que o ribossomo vai se projetando no sentido desta seta, ele vai lendo códigos de três em três nucleotídeos. Cada nucleotídeo, o códon traz o anticódon correspondente com o transportador e seu aminoácido específico. Reparem que a sequência vai acontecendo. Notem. E você veja que a cadeia peptídica já está longa. Note que todos os sítios E foram tirando os transportadores que ficam livres para se conectarem a novos aminoácidos mediante metabolismo, que a gente vai ver depois. Notem que a sequência continua. E você repara que a cadeia de aminoácidos, que é a proteína, ela vai ficando longa de acordo com o tamanho correspondente. E assim sucessivamente, até que... O código UAA ou AAU, como você queira, é o código, o códon do RNA mensageiro, que determina o final da síntese proteína. Notem. Aqui. Aparece no sítio A, um dos códons de terminação. UAG, UGA, UAA. Esses códons, então, determinam que a proteína está montada. Esse é o código de terminalização. Vou deixar para você ler o slide depois, para mostrar na ilustração aqui. Você repara que o código de parada determina que a proteína vai retirar... A proteína já está montada, e o ribossomo vai sofrer o desacoplamento das subunidades maior e menor, encerrando, assim, o processo e desacoplando o último RNA transportador do sítio E. Repara que a proteína agora está liberada e o RNA mensageiro não está mais sendo lido pelo ribossomo. A proteína montada está feita, está pronta para ser utilizada para células. Beleza, queridos? Na próxima aula, número 4, para a semana que vem, nós veremos as características principais das proteínas. Beleza? Um abraço para vocês e fiquem em paz.